Vamos agora falar de associação, que é a terceira, a outra relação. Muitas vezes são introduzidas na ordem oposta do que a gente tem visto. Muitas vezes é introduzida primeiro a associação. Isso vai também ficar claro por quê. Mas, enfim, gostei mais de seguir esse roteiro. Então, a associação, na verdade, é a relação mais genérica das três. Basicamente, representa o conceito genérico de que objetos de uma classe X têm uma referência para objetos de uma classe Y. Então, uma associação é eles se conhecem. Esses dois objetos, objetos dessas duas classes se conhecem. Nesse caso, a associação é... Os objetos nessa associação são independentes. Então, se duas classes têm uma associação, quer dizer que objetos daquelas classes têm algum tipo de conexão lógica entre eles, mas são. Depois, eles são independentes. Então, não têm ciclo de vida gerenciado ou é parte do outro. Simplesmente, eles têm alguma relação. Agregação e composição são, na verdade, tipos específicos de associação. Então, a associação é, como falei, a mais geral. Basicamente, vocês podem ver as outras duas da seguinte forma. Agregação é uma associação que tem uma semântica de todo o parte. Então, é uma associação, mas tem esse conceito de contenedor contido, de parte. E a composição é uma associação com a semântica de todo o parte. Então, é uma agregação. Compósita, no sentido que o ciclo de vida é gerenciado pelo contenedor. Então, é uma agregação com a mais a questão do que o objeto não tem vida. O objeto interno, o objeto parte, não tem vida própria. Claramente, qual das três usar depende cada vez do requisito do sistema. Porque, enfim, depende do que eu preciso representar. Se você pensar, não sei, o exemplo do motor e do carro, vai ser diferente se eu tiver um sistema de uma loja que vende casos inteiros, então, assemblados. Então, um caso tem um motor, você vai trocar, colocar o motor em outro caso, mas diferente se eu tiver uma loja de peças de casos. Por exemplo, aí, talvez eu possa querer representar que um motor não necessariamente é atrelado ao ciclo de vida do carro. Como é que eu represento associações em UML? UML, uma associação é representada com uma linha contínua, simples, que é uma linha entre as duas classes, com a multiplicidade, eventualmente, dos dois lados. Porque eu posso ter uma multiplicidade dos dois lados, no sentido, né, que aqui, né, tem a relação de associação, né, tem os dois membros, né, nesse caso não tem um todo aparte, os dois são membros da associação no mesmo nível, né, e, nesse caso, você tem que um carro está associado com a classe pessoa com multiplicidade de um, então, um carro tem um proprietário, né, e uma pessoa, né, que está associada com zero ou mais carros, né, então, pode ter ou nenhum carro ou um certo número de carros. Quando eu falo, né, que depende dos requisitos do sistema, né, aqui, um carro tem um proprietário, né, aí depende, né, talvez eu possa querer representar para que carros podem ser cadastrados por mais de um dono, né, de um proprietário. Então, de novo, né, isso depende do que eu quero, eu preciso representar, né. Tá, um ponto importante, né, esses nomes aqui, né, o papel da classe, né, na associação. Então, né, aqui o carro, né, o papel de pessoa é ser o proprietário, o papel de carros é ser os carros, né, da pessoa, né. Isso é, se usa também quando tiver mais de uma associação entre duas classes, né, para saber qual é o papel da classe, né, do mesmo jeito do que temos visto com a composição na aula passada. Bom, então, né, eu já falei isso, na verdade, né, que qual é o significado, né, dessa associação, é que objetos da classe carro, eles têm algum tipo de relação com objetos da classe pessoa, né, e vice-versa, e nesse caso quer dizer que um carro está associado com o proprietário que uma pessoa está associada com seus carros, né, então, é, tem, né, nesse caso, um relacionamento dos dois lados. Outros exemplos, né, no geral você tem uma associação entre uma classe A e uma classe B, né, e pensando, né, tem vários, são vários exemplos, né, clássico, o professor ministra uma disciplina, né, aqui também não tem, né, um conteúdo contenedor, né, é uma relação entre dois objetos, duas classes independentes. Produto pertence à categoria, né, escritor é autor de um livro, né, porque você pode ter um livro, ter mais escritores, é um escritor ser autor de mais livros, né, ou outras coisas mais, pensando mais técnico, né, um botão de uma interface gráfica abre uma tal janela, né, então, classe botão e classe janela, né, duas classes independentes, mas que têm uma relação, né, enfim, inúmeros possíveis, exemplos, né, inúmeros exemplos. Resumindo, né, até visualmente, tem a composição, né, ou agregação compósita, tem elementos de B, né, diamante cheio, né, agregação, ou agregação compartilhada, diamante oco, né, diamante vazio, e associação, né, simplesmente representada por uma linha, né, então, esses são, né, os três tipos de relacionamentos, além da herança, que pode existir entre classes no modelo objeto. Falando, né, de propriedades, né, temos visto que a herança tem algumas propriedades, né, associações, né, podem ser reflexivas, né, no sentido do que uma classe, né, pode ser, pode ter uma associação com ela mesma, né, então, o que é isso, né, isso parece ser um primeiro momento meio estranho, né, porque já, né, normalmente estamos acostumados a ver relações entre classes diferentes, né, mas, na verdade, é bastante comum, né, ter relações de uma classe com ela mesma, né, então, são permitidas, e é relativamente comum, e também composições, agregações, podem ser reflexivas, né, eu convido vocês agora a pensar, parar aqui o vídeo, né, pensar o momento, como isso é, né, como isso é possível, o que quer dizer, né, depois vamos resumindo, eu realmente vou explicando, né, então, o que é uma associação reflexiva, né, quando é que eu posso querer usá-la, né, o que quer dizer uma composição reflexiva, tá, vamos pensar um pouco nisso, né, então, vamos lá. Exemplo, né, vamos pensar uma classe pessoa, né, que representa uma genérica pessoa, essa classe pode ter uma relação, né, uma associação com ela mesma, né, essa associação pode representar, né, por exemplo, a relação de, entre pais e filhos, né, então, uma classe pessoa pode ter uma associação com ela mesma, né, do que de um lado, né, tem o papel pais, né, de multiplicidade 2, e do outro lado tem o papel filhos, né, de multiplicidade 0 ou mais, né, o que isso quer dizer, né, é que objetos, né, de, da classe pessoa, né, porque falamos de relações entre classes, mas, na verdade, é na instância, né, no tempo de execução que tem essas relações estabelecidas, né, então, uma pessoa, né, uma instância da classe pessoa, um objeto da classe pessoa, pode ter, tem, na verdade, um relacionamento com outros objetos de classe pessoa, né, Então, cada objeto de classe pessoa tem dois, tem um relacionamento com dois, duas instâncias de pessoa, que são os pais, né, então, né, tem dois pais, mas também cada pessoa pode ter um certo número de filhos, né, zero ou qualquer número de filhos, que também são outras instâncias de pessoa, né, Então, né, isso é perfeitamente permitido, né, que representa, por exemplo, relações familiares, né, de famílias entre pessoas, né. Composições e agregações podem ser reflexivas também, né, agora que vocês têm visto da associação, podem parar de novo e pensar onde eu encontro uma composição reflexiva, né, onde é que eu encontro, qual é o exemplo de uma classe que tem uma composição com ela mesma, né, posso ter isso, né, então pense um pouco, vamos lá também, por exemplo, né, categorias de uma loja online, mas no geral, categorias, né, que podem conter subcategorias, né, então como é que eu posso representar isso, né, no código ou no modelo objetos? Simples, né, eu tenho uma classe categoria que tem uma agregação ou uma composição, enfim, né, dependendo do que eu quero representar, com, de novo, a classe categoria, então instâncias de categoria, certo, um nome, um código, mas podem ter dentro delas, né, outras categorias, né, de zero a qualquer número de categorias, né, então nesse caso, né, é uma composição, né, também reflexiva, né, nesse caso, eu crio o quê, né, eu crio basicamente uma árvore, né, em que eu tenho instâncias de categoria, que dentro podem ter outras instâncias de categoria, dentro podem ter outras instâncias de categoria, né. e aí e aí